Existem provas e evidências de que as tatuagens surgiram lá no antigo Egito entre 4 mil e 5 mil antes de Cristo. No Brasil ela foi introduzida em 1950 por um dinamarquês chamado Harald, que era conhecido como Look Tattoo, que criou o primeiro estúdio de tatuagem em Santos, no litoral paulista. Natural, durante muitos anos a tatuagem foi vista como um símbolo ligado ao misticismo, ou a religião, ou algum símbolo que significava alguma coisa para algum povo ou civilização. Discriminada durante muitos anos, em quase todos os países, a tatuagem virou atualmente sinônimo de várias explicações para que as pessoas possam interagir com uma tatuagem. Naturalmente, quando se faz uma tatuagem, você está decidindo por uma opção de vida. Fazer uma tatuagem é rápida, custa relativamente pouco, contrariamente àquela de você retirar uma tatuagem, que leva muito tempo com o uso de laser. Neste universo, existem inúmeros tatuadores no mundo inteiro de grande envergadora. No Brasil, nomes importantes da tatuagem surgiram nos últimos anos. Alagoas não podia ficar de fora. Muitos tatuadores estão no mercado, o mercado é expansão natural. As pessoas procuram tatuagem por motivos diferentes uns dos outros. Com a chegada do verão, claro que tatuagem se faz durante o ano inteiro, mas com a chegada do verão, há uma tendência que as pessoas usem a tatuagem como forma de expressão cultural, como forma de expressar um valor, até emocional. Então, vamos conhecer um pouco agora do universo dos tatuadores alagoanos. Bom, mulheres tatuadas é um conceito, é uma emoção. Dizem que muitas mulheres estão dizendo que falta um pouco de sal, falta um pouco de molho, falta um sorriso nos olhos, falta um sorriso na boca. Então, a tatuagem vem até substituindo esses vários simbolismos. Olha aqui, encontramos a Maria da Silva, que é Relações Públicas e ela tem poucas tatuagens. 43 está se dando de presente, mais uma. Maria, você acabou de falar aqui que tatuagem para você é uma emoção. Cada tatuagem sua tem um significado diferente? Cada tatuagem tem um significado diferente. Eu faço normalmente em fechamento e início de ciclo, assim. O meu braço é repleto de frases que eu levo para a minha vida. Essa aqui, muito próxima da tatuagem que a Taita está fazendo, é um impossível de cada vez, que é uma coisa que eu levo para a minha vida. Então, gente, um problema de cada vez a gente consegue resolver. E essas 43 têm todas uma história. Você começou a fazer tatuagem com que idade, Maria? 18 anos. Com 18 anos eu não parei mais. Com 18, eu falei, meus pais falaram, né? Você só pode fazer tatuagem com 18 anos. Quando eu completei 18 anos, eu me dei duas tatuagens de presente. Desde então eu não parei. Mas aí, você enfrentou algum tipo de discriminação ao longo desses anos com essa quantidade de tatuagens que você tem? Um pouco, um pouco. Eu sou da área de comunicação, então trabalho muito com marketing. as pessoas já têm uma ideia de que a pessoa que trabalha com marketing tem uma imagem diferente. Mas trabalhando em algumas empresas mais tradicionais, eu enfrentei um pouco. Depois que a gente vai passando o tempo e vai mostrando o nosso trabalho, a gente consegue desenvolver uma carreira que as pessoas olhem primeiro para você, para a sua competência e depois para as tatuagens. Mas o cabelo colorido e as tatuagens realmente chama um pouquinho. Você tem alguma tatuagem, mas muito especial, que tem um significado gigantesco? Todas, você acabou de falar que tem um significado, tem uma emoção. Mas tem uma que é 100% que você se liga 100% nela? Sim, sim. Eu tenho os meus avós tatuados nesse braço aqui, uma ilustração que é os meus avós paternos. E foi uma tatuagem que eu fiz na época em que minha avó descobriu uma doença muito grave. Enfim, ela não está mais aqui hoje. Mas eu fiz em homenagem, e a minha avó é extremamente católica. Quando ela viu a tatuagem, ela falou assim, repara, falava para todo mundo, repara que ela me fez aqui no braço dela. Então, assim, é uma tatuagem que realmente me dá uma coisa especial. Quando você vem fazer uma tatuagem, qual é a sua preocupação maior? Hidratação, o estúdio, a pessoa. Eu me sinto muito confortável com a T.A. Então, isso me deixa muito à vontade, não me deixa tensa. Porque tatuagem tem alguns lugares que incomodam um pouco, né? Então, eu sempre me preocupo muito com isso. Se é uma pessoa responsável, se é uma pessoa que segue todas as diretrizes de higienização, de limpeza, tudo certinho. Você pretende dar continuidade? Com certeza. Esse braço está tão vaziozinho, está vendo? Não tem um número limitado, então, para você. Não tem, o céu é o limite. Bom, gente, é um universo que por muitos anos foi dominado pelos homens. E que, claro, carregava consigo, obviamente, uma discriminação, está chegando ao fim. Esse universo dominado pelo público masculino, ainda hoje, a maioria dos tatuadores são homens, está chegando a um certo momento em que as mulheres começam a serem tatuadas e tatuadoras. Está mudando o nicho, está mudando o mercado e, por que não, mudando o conceito de que tatuagem é arte, é cultura e que as mulheres estão ocupando cada vez mais esse universo. Um exemplo aqui é a Thay Galvon, tatuadora profissional desde 2014, que vem crescendo, seu nome vem crescendo no mercado. E é um bom exemplo de que as mulheres realmente podem superar qualquer obstáculo. Thay Galvon, sua atividade de tatuadora é bastante reconhecida. Como é que surgiu, Thay, essa sua vontade profissional de se dedicar a um universo que, por muito tempo, foi ocupado só por homens? Então, eu sempre gostei de tatuagem, eu sempre gostei de desenhar, sempre fui envolvida com arte, desde criança. Desde os 4 anos de idade que eu me lembro, eu estou sempre mexendo com alguma coisa, sempre criando alguma coisa. Então, na tatuagem não foi diferente. Eu me identifiquei logo de cara, aos 19 anos eu já fiz a minha primeira tatuagem, me apaixonei. É um universo que sempre foi muito masculino, né? Então, eu tive que passar por muitas situações, eu tive que perseverar dentro da tatuagem. E hoje eu continuo aqui e amo o que eu faço totalmente. É quem eu sou, na verdade. Thay, você também tem uma tatuagem, uma quantidade bacana de tatuagem. A Maria tem 43 e você? Eu tenho 36 tatuagens. Alguma realmente especial? Olha, todas para mim são especiais. Elas não têm um significado em si. Todas elas foram momentos em que eu quis me tatuar. E todas são importantes para mim. Então, não tem uma específica que eu diga, eu amo essa daqui, eu amo todas as minhas tatuagens. Existe, Thay, uma tendência e um aumento do número de mulheres que estão procurando tatuadoras profissionais para se darem esse presente, esse sorriso nos olhos, sorriso na boca, esse molho, esse sal? Sim, com certeza. O meu público é mais feminino, né? Então, as mulheres, elas sempre procuram e se identificam mais com mulheres. Então, estão todas buscando a mesma coisa. Melhorar cada vez mais a autoestima, aumentar a autoestima. É um universo que mexe com pele, mexe com a emocional. Quais são, no seu ver, Thay, os pontos mais importantes que se deve observar para se fazer uma tatuagem? Olha, o mínimo que se deve ter é um conhecimento de biossegurança. Todo estúdio precisa ter isso. Todo tatuador tem que ter um conhecimento de biossegurança. É de extremamente importância. A gente está lidando com a saúde do outro e a saúde de... Sigo mesmo, né? Tem toda uma questão de contaminação cruzada que isso deve ser levado em consideração. Então, a biossegurança é de extrema importância. É uma coisa que é totalmente relevante dentro da tatuagem. O verão está chegando. Você olha o mercado como um novo surgimento de um novo nicho. Mais pessoas vão buscar por uma coisa... Ok. Altera o comportamento, altera a personalidade, né? Dá essa margem emocional muito forte, né? E, às vezes, por preços bem acessíveis, né? Você acha que o verão é o momento em que as pessoas buscam mais informações sobre esse universo da tatuagem? Com certeza. Porque aqui é uma cidade que vem muito turista, né? Uma cidade turística. Então, as pessoas buscam fazer tatuagem nessa época do ano. E os cuidados, eles são imprecedíveis, assim. A questão de hidratação, hidratação de água mesmo. Você deve beber bastante água para se manter hidratado. Hidratação da pele. Então, protetor solar é de extremamente importância para passar após a tatuagem, após a cicatrização da tatuagem.